Música Senhoras e senhores, boa tarde. Assistiremos neste momento a incorporação da guarda-bandeira do CTM, que passará a fazer parte do dispositivo desta solenidade. Música 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 Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu pai, minha mãe, um dia eu vou dar a volta no final, que ainda que homem feito e realizado, sentimos que a terra cede aos nossos pés, ou sentimos que nossas obras desmoronaram, e que não há ninguém à nossa volta para nos estender a mão, que acessamos nossa maturidade, nossa mocidade, e que voltemos à nossa infância, pois neste momento, entre lágrimas e esperanças, as últimas palavras que falaremos serão, meu pai, minha mãe, e prontamente seremos socorridas. E ainda tem, que já não deixe o socorro imediato, se fechar os olhos, sentirá a doce presença, pois esta ainda se atendida em nossos corações. Hoje, na sequência, procuramos a todo momento encontrar seus olhos na plateia, e tentamos lembrar da dor que sentiram a nos deixar no primeiro dia na escola. Quanto medo, quanta saudade, mas o sacrifício valeu a pena. Hoje, eu deixo aqui em todo o ensino, e amor para nós, todo o resultado. Vocês nos ensinaram tantas coisas, que esqueceram de avisar que neste dia, não haveriam palavras para a ADC, por isso, nosso desejo é que voltemos a contar o coração de vocês, e que por isso seja o seu amor de Deus, o amor para os soldados, e toda a nossa prática e a eleição de toda a nossa vida. Obrigado. Para concluirmos desta caminhada, nos apoiamos em pessoas importantes. Não poderíamos esquecer os senhores, os seus eternos carinhos em nos atender sempre sorridentes. Com os senhores, compartilhamos a nossa alegria. A despedida trará saudade, a amizade transmitida lhes fará lembrar dos senhores, que contribuíram para a nossa conquista. Deixamos aqui os nossos sinceros agradecimentos, com a convicção de que apesar dos obstáculos, valeu a pena a nossa caminhada. Muito obrigada. Aplausos 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 Muito obrigada por exercer inúmeros papéis que muitas vezes não eram capazes, não eram de suas obrigações. Por cuidar de nós, não apenas como alunos, mas como parte de uma família, com a mesma preocupação e zero. Obrigada por repetir a nossa apresentação em forma, pelas revistas de uniforme, pela cobrança dentro e fora da sala de aula, pelas manhãs de sábado no impedimento, que apesar de aparentemente maçãs, foram essas atitudes que nos tornaram cidadãos responsáveis, disciplinados, sociáveis e capazes de mudar a sociedade para melhor. É um agradecimento em especial ao novo comandante, Tenente Coronel PM Brás. O senhor é um exemplo de humildade e carisma, conquistando a admiração de muitos em tão pouco tempo. Enfim, todos têm um cantinho guardado em nossos corações, deixando algo para ser levado em nossa caminhada. E em nome de todos os alunos do terceiro ano de 2016, o mais sincero obrigado à família CPM. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu, aluno-major do CPM Rodrigo Andrade, assumo o comando pelo batalhão de escola, venho como a guarda do estandarte do Colégio da Polícia Militar de Vitória da Conquista, Bahia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Exaltando o mérito intelectual, mister deste tempo do saber, serão premiados os alunos classificados com as três maiores médias curriculares e, para tanto, convidamos a se posicionar em local de destaque. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Convidamos os senhores, padrinhos e madrinhas para fazerem a entrega dos certificados aos seus respectivos afilhados. A CIDADE NO BRASIL Convidamos o aluno-major do CPM, João Vitor Lima Rocha, formando-os para fazer o uso da palavra. A CIDADE NO BRASIL Hoje saímos daqui não apenas com formando-os, saímos deste local com cidadãos de bem para servir à sociedade. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.